Quarta e última rodada da primeira fase do campeonato coitense, em Caruaru, Vasco e Boa Vista. Logo nos primeiros segundos de partida, o jogo ficou paralisado, porque a bola acabou furando. Isso mesmo, a bola furou. E para piorar a situação, acredite se quiser. O bandeira do Meru sofreu a toção do pé e pediu para sair. Mas o árbitro, em um tom bem alto, falou no seu ouvido. Aguenta, pô! Tem que ficar! Eu dou as contas, quem vai pagar! Resultado, mesmo sentindo dores, ele pensou melhor. Vou ficar no jogo, tenho contas para pagar nesta segunda-feira. De volta à partida, o time do Boa Vista começou atacando pelo alto. Mas a equipe do Vasco soube se defender. O Vasco reagiu. E nesse lance, o atacante do Guinho foi derrubado. Dentro da área, pediu pênalti. Confira aí, se foi ou não foi. Mais um lance duvidoso. E dessa vez, mais reclamação. Mais um possível pênalti. Olha, o jogador caiu dentro da área. Confira novamente, se foi ou não foi. Olha só, pisão no pé. O detalhe para você aí. E o árbitro mandou seguir. Seria pênalti para a equipe do Vasco. Olha só no detalhe. Jogo parado novamente. Dessa vez, o árbitro foi até o banco de reservas do Vasco do Carvaro. E chamou a atenção. Mais minutos depois, tudo virou festa. Alegria. Falta cobrada para a equipe do Vasco. A bola pega no pau. E na sobra, Denis empurra para as redes. Para fazer festa, comemorar Vasco 1x0. Em nome do deputado Alex da Pietã, você confere do detalhe. A bola dá uma quicada. Desvio de cabeça, pega no pau. E Denis empurra para as redes. Vem o segundo tempo. E o pequenino pré-ar de Santa Luz começou a infernizar a zaga da equipe do Vasco. Mas foi Bergen jogada pela direita. Fez o cruzamento para Laerte empurrar para as redes. E deixar tudo igual. 1x1 no placar. Laerte 11 na camisa. Você confere que o Bergen faz essa linda jogada. Faz o cruzamento para Laerte. Deixar tudo igual. Tudo igual no placar e mais uma bola furada. Acredite se quiser. A segunda na partida. É mole ou quer mais? Como o Vasco precisava da vitória, esse empate não era nada bom. E a torcida sabia disso. Empurrou a equipe. Johnny foi para o ataque. Criou a jogada. A pedalada foi boa. Dançou para cá, dançou para lá. O cruzamento saiu da esquerda. Mas nada de gol. Mais um cruzamento dentro da área. Cote foi feito. E como tivemos mais de sete minutos de paralisação, o árbitro acabou o jogo com apenas dois minutos de acréscimos. Final do jogo. Vasco do Carbaro 1. Boa Vista também 1. O cará- seu Deus. O cará- seu Him.